Boa tarde Brasil, pipipipouco dos cartões com mais um vídeo Vou falar hoje do cartão pão com açúcar Eita pessoal, o cartão pão com açúcar é uma delícia não é? Quem vai sentar o dedo? Pessoal, eu falei que não ia sentar o dedo do cartão do Itaúmai Mas eu vi um moído aí, alguns dizem que esse cartão está aprovando, né? Então, eu vou sentar o dedo, vou arriscar, né? Porque o nome já tem mesmo Vou sentar o dedo nesse cartão pão com açúcar, pão de açúcar, né pessoal? Do Itaú Card Você sabe que esse cartão, na minha opinião, é um dos piores hoje de aprovar, né? Mas, eu vi aí uns comentários aí, né? Alguns amigos aqui dizendo que ele está aprovando Então, pessoal, eu vou arriscar, né? Aliás, já arrisquei, já sentei o dedo ontem de noite E o que eu achei interessante é que até hoje não recebi o e-mail ainda, né? Desde antes, não sei porque ontem foi em feriado, né? Até agora não recebi o e-mail Pessoal, aqui também tem um macete, viu? Na hora de você terminar a proposta, que chega lá no e-mail, né? Vai aparecer lá no e-mail, lá É, análise, você vai lá em compartilhar dados Certo, pessoal? Quando compartilhar dados, aí vai Ele vai compartilhar seus dados e pode ser que aprove, né? Eu fico o meu aqui Não sei se vai aprovar, né? Eu escolhi, eu fui bem generoso Eu escolhi esse aqui de cima, ó Renda mínima de 800 Tem renda mínima de 2.500 E renda mínima de 5.000 reais Porque pra mim mesmo, pessoal Não tava aprovando nada, né? Já cartão do Itaú, eu pedi esse ano E 4 foi 5, negou tudinho, viu? Só aprovou o Sussung Então eu sentei o dedo nesse aqui, ó Com renda de 800 reais Não Nesse aqui, ó Eu sentei o dedo nesse aqui, ó Renda Cartão Cartão Pão de açúcar, né? Pão de açúcar Cartão Eita! Agora é só manteiga na venta do gato Cartão, pão de açúcar, é? Eita! Olha, pessoal Renda de 800 reais Conheça os benefícios do cartão Pão de açúcar Internacional 20% de desconto na marca exclusiva Pessoal, eu sentei o dedo, viu? Aqui, ó Eu vou aqui, ó Sentei o dedo Só que não chegou o e-mail ainda, né, pessoal? Não chegou o e-mail ainda Poupi pouco Eu não sei o que foi que houve Será que você vai fazer que nem o cartão do Casabahia? Que negou e depois chegou o cartão Eu vou aguardar o e-mail hoje Se chega, pessoal Ou de aprovação Ou de negação Eu olhei aqui no spam Caixa de entrada e nada, né? Eu pedi ontem, né? E como foi feriado Eu vou aguardar pra ver se hoje Ele aparece o e-mail, né? Então Vou deixar o link aqui debaixo do vídeo Caso vocês queiram sentar o dedo Sente o dedo com a moderação Você sabe que aqui É osso pra aprovar, né, pessoal? E o pão de açúcar Pode ser que esse é doce Pode ser que aprove, né? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Link na descrição Tem o Visa E tem o Master Pra você escolher Olha, pessoal O Master é bonito Aí, ó Tem amarelinho E tem ele O Visa Mastercado, né? Eu peguei o Full Visa, né? Eu já tenho cartão do Master de Maio E aí, pessoal? A prova não é pra vocês cartão? Ou a manteiga derrete? Valeu, Brasil Ótima tarde Até o próximo vídeo Pipi Pouco dos cartões É assim, pessoal Alguns clientes aí Disseram aí Que tá aprovando, né? Segundo as pessoas aí Disseram aprovando Alguns clientes, né? Você só sabe Tentando, né? Eu sei que eu Sentei o dedo Sentei o dedo E vou esperar A poeira tapar Valeu, Brasil Até o próximo vídeo É o cartão do açúcar Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!